Sejam bem-vindos, vamos usar um pote de sorvete e um extenso. Estou colocando aqui fita crepe nas laterais e vamos prender no pote. Ainda aqui com cuidado que já tem uma pintura pronta. Vou colocar assim, acrescento vários pedacinhos para prender bem. Vou forrar aqui com uma toalhinha, vou usar um pincel de broxinha e a tinta verde bandeira. Vamos bater aqui. Deixa o pincel bem em pé e dê leves batidinhas no vazado do extenso. Assim. Vou pegar mais uma vez, pego uma plaquinha de leite aqui, vou tirar o excesso. Seguro e vou batendo. O extenso tem que estar bem rente ao pote. Por isso que eu aperto ele. Fica assim. Vou lavar o pincel para mudar de cor. Seco com o paninho. Vou pegar o caramelo. Vou bater aqui para tirar o excesso. E vou fazer essa parte aqui de baixo. Do rabinho do passarinho. Tire sempre o excesso. Porque senão ele mancha. Bata assim bem no vãozinho. Do estêncil. Aqui tem essas bolinhas. Para passar a tinta. Pelo estêncil. E grudar. No plástico. Do pote de sorvete. Estou usando a tinta para tecido. Da marca Acrilex. Vou lavar o pincel. Para mudar de cor. Agora eu vou mudar o pincel. Vou pegar um maiorzinho. Para fazer aqui. Vou usar a cor menta. Bato. Seguro aqui. O estêncil bem rente. E vou batendo no espaço vazado. Aperte bem assim. Vou batendo. Você pode também usar uma esponjinha. Para pôr a tinta e bater. Um pincel também chamado Pituá. Que é para ser usado em estêncil. Ou essa broxinha. Vai batendo assim. Vai ficar um efeito muito diferente. Agora eu estou usando o verde bandeira. Para dar um degradê. Ficar um pouquinho mais escuro aqui embaixo. Não esqueça de apertar. O estêncil para ele ficar bem rente. Agora eu vou usar o verde musgo aqui. Já fiz tudo. Estou usando aqui o amarelo. Pode ser o amarelo ouro. Ou o amarelo cadmio. São bem parecidos. Faço assim nas bolinhas. Aqui eu vou pegar o caramelo. E vou fazer umas batidinhas aqui na lateral. Peguei o caramelo. Tiro o excesso. E vou dar umas batidinhas sempre na lateral direita. Aqui eu vou fazer mais um. Amarelo. Bato assim. Pego o caramelo. Pego o caramelo. Tiro o excesso. E bato na lateral. Fizem tudo. Agora nós vamos tirar o estêncil. Puxa assim com bastante cuidado. Puxa para o lado. Destaque. Assim todas as partes. E levante com muito cuidado para não borrar. Assim. Você pode lavar com água e sabão. Agora aqui já está pronto. Mas se você quiser. Pode fazer uns detalhes. Esperei secar um pouquinho. E eu vou fazer aqui ó. Que faltou. As vezes a tinta não pega totalmente. Dentro do espaço. Do estêncil. Então você pode completar. Com o pincelzinho filete. Assim. Eu vou fazer aqui do lado. Com o caramelo. Pego aqui o filete. Esse filete é número 0. Da marca Tigre. Referência 308. Vou fazer nos outros. Olha só como ficou bonito. Agora eu vou fazer aqui. Com o verde bandeira. Uns detalhes no passarinho. Esses detalhes são opcionais. Você pode deixar só. Na pintura de estêncil. Ou pode criar aqui em cima. Faço assim ó. Vem na lateral. Ó. Puxadinho. Fazer um efeito. Vou fazendo ele todo aqui. Olha só como ficou. Aqui ó. Aqui ó. Tá vendo que tem uma pontinha de tinta pra fora. Que passou. Você pega um pincel seco e faz isso. Sai tudo. Aí você arruma a pintura. Agora eu estou pegando a tinta preta. Bem pouquinha. E eu vou fazer o detalhe do bico. É só fazer assim. Bem em cima da tinta verde. Não faça pra fora. Faça bem em cima. Da tinta verde que está embaixo. E agora vem com o risquinho aqui ó. De cima pra baixo. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Pra fazer o olho. Assim. Limpo o pincel. Vou pegar o branco. E vou fazer um pinguinho aqui do lado. Bem pequenininho. Olha só. Vou fazer um detalhezinho aqui no bico. Pra dar uma luz. Aqui eu vou esperar secar. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa parte. Como que eu passo o verniz. Já está bem seco. Aqui eu fiz assim dos lados. E esse também é de extenso. Vou pegar a máscara. Porque nós vamos usar verniz. E um cheiro forte. Então eu coloque a máscara. Esse é o verniz geral. Aqui é a água ras. E esse é o pincel que eu uso. É um pincel simples e escolar. Você coloca assim o verniz desse jeito. Em cima da tinta. E um pouquinho pra fora. Vou fazer aqui. Olha só. Mais ou menos meio centímetro. Pra fora da tinta. Você passa o verniz. Isso é pra não sair. Olha só. Vou colocar bem na luz aqui. Pra vocês verem. Passo isso. Aqui na pintura. Sempre deixando um pouquinho. Pra fora da pintura. Lava o pincel na água ras. E seca com um paninho. Aqui a pintura finalizada. Preste bem atenção. A como tem que ficar. Dá pra ver bem a marca do verniz. Aqui já está seco. Fica desse jeito. Não precisa lixar. Não precisa passar primer. Fica desse jeito a pintura. Fica bem bonito. E fica brilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Se Deus quiser. Está aparecendo na sua tela. Um vídeo onde eu ensino. Fazer uma linda casinha de pintura. Espero que você goste. Até mais. Tchau. Tchau.